Aplausos Mas diversas histórias Nos volta Essa é uma singela Mas ativinha uma beleza invencionada Essa atitude Que o nosso secretário municipal de cultura Luísmo, subertores Votos do patrimônio histórico Está demonstrando Seu amor, seu sentimento A esse honrando Renato Porque Aqui É uma aula de gestão pública Com o tempo A cárcel do tempo Aqui veio passar o tempo E foi o secretário Léo Barata Que usou o seu tempo E da comissão, as tiras mais 200 E da sua equipe Da secretaria de cultura E das diversas secretarias que ele coordena Para deixar, não tem convidou A história do tempo Vivido agora, Léo Barata O secretário do nosso tempo Falou com a máquina E juntos ele, passando pela comissão Em uma apreciação da comissão Decidiu criar uma cárcel Então idealizaram A grande ideia de uma cárcel do tempo Começando agora Nos últimos anos do governo Que o governo está O governo Fábio O secretário Léo Barata Porque teve um momento O governo do Léo Barata O secretário Léo Barata Nós temos em torno de 80 mil visitantes No Miranjo da Balaiada No Memorial da Balaiada Pois nós somos um complexo cultural da Balaiada Então as três fotos que aqui estão E nós aqui quatro, né? Representando nesse momento o Memorial da Balaiada Ela traz para a esquerda e para a direita Todos os funcionários Atrás da fotógrafa A gente está colocado, né? Quem são esses funcionários? Diz a Rayane Foi a letra que vai para a posteridade Ou foi ela que serveu o nome de cada um Nessa geração que abrirá essa cápsula daqui a 50 anos Quem sabe aquela curiosidade E quem sabe também a gente não esteja A gente não fará com que certos nomes voltem a ter ascensão, né? Como sabe-se lá qual impacto a gente pode promover na cultura da nossa cidade Ao ela ser aberta, né? Que nomes ela levará Quais músicas estarão ali dentro Quais manifestações culturais Quais receitas Então são diversas possibilidades que a gente pode observar, né? Que pode ter um impacto muito grande nessa futura geração Você pessoalmente colocou um pouco do Cefol? Como é que foi? A gente colocou um pouco do Cefol E contou um pouco da nossa história, não é? Mas a gente faz isso acreditando que em 50 anos a gente ainda estará lá Estaremos todos lá, né? Firmes e potentes Quem sabe não encarnados Mas outros estarão no nosso lugar Fazendo o nosso trabalho Porque na cultura popular É algo que a gente trabalha com manifestações centenárias, bicentenárias Então, será sobreviver a tanta coisa até chegar ao tempo atual 50 anos seria o que, né? Então, é muito importante esse momento, Julimar Quando eu tive conhecimento deste projeto Eu só elogiei os inventores Os idealizadores deste projeto De grande importância Da gente registrar um pouco da nossa história Para o futuro Para daqui a 50 anos Jubileu de ouro Essa capsa está completando Abrir esse dispositivo Abrir essa estrutura E conter lá um pouco da história do Instituto Cuidar Quando eu tive conhecimento Fiquei entusiasmada Não, a gente precisa resistir um pouco da nossa história Quais são as nossas finalidades Nossos objetivos Enfim Então, parabéns para os idealizadores No mundo que nós estamos vivenciando Onde tudo é tão rápido A tecnologia tem trazido muita rapidez E tem também como consequência a falta de memória Então, a ideia da cápsula É justamente um trabalho Que vai ao contrário a esse movimento Que é de justamente resgatar O nosso tempo Para que daqui a 50 anos As pessoas possam entender O homem no seu tempo Que é o homem em 2023 Isso é muito importante A gente trabalha muito na área das literaturas Os historiadores também Para se entender Graça-Aranha O Gonçalves Dias Dentre outros Estou citando os dois Por causa do ano comemorativo 155 anos de Graça-Aranha 200 do Gonçalves Dias Mas a gente precisa entendê-los Dentro da época Na qual eles vivenciaram Então, a ideia da cápsula Só vem a agregar A importância de como que a memória Ela precisa ser mantida E a gente não pode esquecer Nunca disso Sou Raimundo Campos Filhos Professor da Universidade Federal do Maranhão Vivo mais no Rio do que aqui Então, a ideia Que se tem sobre a cápsula do tempo É um registro de futuro Vamos ver se A juventude Que está aí Vai valorizar para daqui a 50 anos Verificar o que foi Que o passado deixou para eles Que tem a ser Que tem a ser